Fala meu povo, beleza? Tudo bem? Sou eu, Thiago Carmoni, estamos aqui para mais um pouquinho de bate-papo e conversa com vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir que se você gosta do meu trabalho, gosta disso que eu estou tentando fazer aqui em casa, de trocar essa ideia de transportar o stand-up para cá, mas também de falar sério, então inscreva-se no canal, comente, mande para os seus amigos, compartilhe, porque essa é a fonte de renda que eu tenho e eu preciso da sua ajuda para isso. E sem mais delongas, eu queria falar sobre um assunto hoje que eu sei que está aí no seu coração, pelo menos eu imagino, porque no meu está, e eu acredito que esteja no coração de vários brasileiros, que é o medo. Esse negócio que aflige os nossos corações e que agora parece que piorou, né? Eu queria perguntar para vocês, você está com medo? Fala para mim, eu espero que você esteja respondendo do lado de lá que sim. Não é que eu queira que você esteja com medo, sofrendo. Eu estou pedindo para você responder que sim, porque eu estou e eu não quero estar com medo sozinho, eu preciso de você junto comigo. Sabe quando você sai para ir na casa do amigo, do amigo, da família, que aí aparece aquela tia que traz uma baciada daquela maionese feita com ovo cru, que você sabe que você não deveria comer por causa da salmonela, mas você come. E uma hora depois de comer, você nota que aquele trem está dando um reverter dentro de você, você não está querendo mal para os outros. Mas você deseja que mais alguém esteja intoxicado junto com você, para você não ficar com medo sozinho. Não é maldade, a gente precisa do outro junto com a gente, ficar sozinho dá muito medo. Por isso que eu estou perguntando, você está com medo? Porque eu estou com medo. E para quem já viu meus stand-ups, sabe, eu sempre fui um menino muito medroso, muito medroso. Teve uma época que eu tinha medo de meu botão fechar e eu não consegui cagar. Parece um absurdo, mas eu vou explicar porque foi isso. Eu tive aquele negócio que na época lá o pessoal chamava em um caiô. Minha avó falava desse jeito, em caiô. A dor de barriga é tremenda, mas não conseguia ir para o banheiro soltar o dicaprio de jeito nenhum. E não se assuste, porque sim, eu chamava naquela época o meu cocô de dicaprio. Por que eu chamava de dicaprio? Porque eu tinha um problema no fígado também, que fazia o meu cocô ficar muito branco. Então quando eu fazia o cocô, ficava aquele negócio branco boiando e depois afundava. Então eu lembrava muito aquela cena do Titanic, sabe? Então eu aprendei de dicaprio. Então eu estava com a dor de barriga tão grande que eu não conseguia soltar o dicaprio. De maneira nenhuma. E aí eu criei esse medo, o medo do botão fechar e eu não consegui nunca mais cagar. Eu tinha medo, eu tinha que ficar conferindo para ver se o negócio estava aberto. Que é uma coisa estranha de se dizer, uma coisa assustadora, mas era o que eu fazia. Esse meu medo só acabou, sabe quando esse meu medo acabou? Quando eu tive uma diarreia, duas semanas depois, porque eu fui na casa de um tio. Aí já foi uma feijoada, comi aquela feijoada e veio aquela diarreia de matar depois. Aí o meu medo já não era mais do botão fechar. O meu medo era eu morrer diluído em água. Então eu sempre tive esses medos assombrando a cabeça da gente. E aí hoje a gente está vivendo um momento de muito medo. Quem não está com medo, está doido. Como dizia aquele velho ditado, quem tem medo, não tem jeito. A gente está com medo, está com medo de perder o trabalho, está com medo do presidente, está com medo do governador, está com medo do prefeito, tem gente com medo da polícia, tem gente com medo do bandido, a gente está com medo, a gente está pirando. E aí eu te pergunto, você está com medo? Porque eu estou com medo. E o primeiro passo que eu aprendi por ter sido uma criança muito medrosa, não dá para a gente desprezar o medo. A primeira coisa para a gente vencer o medo que a gente está tendo é reconhecer que você está com medo. O medo é tipo aquela... Sabe quando você vai almoçar, que você pega aquela garrafada de arroz, põe ela na boca, aquela primeira, sabe? Que tem um pedacinho de carne misturada e você dá aquela mastigada bem boa e tem uma pedra no meio. Sabe aquele barulho que você sente? Sabe aquela pedra que parece que quando você mordeu, você esmigalhou ela toda? Mas você vai na boca e tira a pedra, sai inteira junto com um pedaço do seu dente? Essa pedra é o medo. Não dá para a gente morder uma pedra dessa e ignorar ela na boca da gente. Você tem que pegar ela, olhar para ela, saber qual é ela, ver a lógica dela e tirar ela de você. Então é assim que eu trato o medo. Então ter tido muito medo na infância me fez pensar com medo dessa maneira hoje em dia. E essa minha infância de ter muito medo me ensinou a lidar com medo agora que eu sou adulto. Eu aprendi que o medo não é ruim. O medo é um estímulo para você andar para frente. O medo é tipo a sogra. Você tem que respeitá-lo, saber que ele existe. Você não pode ser só dominado por ele. Então não esqueça disso. Não seja dominado pelo seu medo. Não deixe o seu medo virar uma fobia. De maneira nenhuma. Lembre-se disso. O medo é igual a sogra. Você tem que respeitar a sogra, você tem que respeitar o seu medo. O medo vai fazer parte da sua vida igual a sua sogra vai fazer parte da sua vida. O medo controlado vai fazer você ser prudente. E que coisa melhor que fazer o homem ser prudente do que a sogra? Afinal de contas foi a sogra que pariu sua mulher e para o homem ser prudente basta ele casar. Depois que o homem é prudente ele vai casar. Veja aí a definição de prudência para você ver se não bate direitinho com o homem casar. Veja se essa não é a melhor definição para um homem casado. Uma pessoa que se esquiva do perigo e está sempre preparado para a dificuldade. Essa é a melhor definição. Então pense. Se você está com medo. Então vamos recapitulando. Não seja dominado pelo medo. Não despreze o seu medo. Encare o seu medo. Tira ele de dentro de você. Olha para ele. Saiba que ele é duro. E pegue o medo e transforme em um estímulo. Para que? Não sei. Não sei como é a sua vida. Estímulo o que você quiser. Mas transforme esse medo em um estímulo. Ah, então quer dizer que hoje em dia eu soube lidar com medo e não tenho medo nenhum? Não me fale isso, por favor. Eu estou falando aqui com você. Eu estou com muitos medos hoje em dia. Eu tenho medos que eu carrego desde a infância. Porque o trauma causa muito medo na gente. O trauma causa medo pra caramba. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de rato. Por isso eu sei que eu nunca poderia morar em Brasília. E nesse momento, devido ao meu medo das pessoas interpretarem errado o que eu acabei de dizer, eu queria deixar bem claro às pessoas de Brasília, que eu não estou falando da cidade, não estou falando das pessoas que nasceram em Brasília. Essa foi uma piada relacionada a ratos com os políticos que estão em Brasília. Eu gostaria também de dizer que ao chamar os políticos de ratos, eu não estou falando o nome de nenhum. E se você, que é político, se se sentiu ofendido, eu queria pedir desculpas e dizer que automaticamente você está excluído disso que eu falei. Vale a pena para os outros. Mas voltando ao meu medo de rato, esse medo nasceu de um trauma. Porque toda vez que eu era criança, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. Eu estava começando a ir na escola. Eu chegava da escola e a primeira coisa que eu fazia era ir no banheiro e soltar o de cápio. Eu ia correndo para o banheiro, era aquela alegria. Naquela época eu não tinha celular. Então era aquele ócio biológico da maneira mais natural possível. Eu sentava ali e esperava. Eu sentei no vasinho, abaixei a minha calça, tranquilozinho, estou lá fazendo. Quando de repente saiu de trás do vaso, o maior rato que eu já vi na vida era uma ratazana. Ela era desse tamanho, fora o rabo. E detalhe, esse banheiro do barracão onde a gente morava, a porta era muito longe do vaso. Ou seja, eu não tinha condições de abrir a porta porque aquele monstro estava correndo para todo lado na velocidade da luz. Eu estava com medo dele atravessar ou ir para o multiverso de tão rápido que ele corria. Ele devia estar mais desesperado que eu. Mas era eu que estava em cima do vaso. Era eu que estava com as calças arriadas e com a bunda suja com medo daquele bicho. E o que eu fiz? Eu gritei horrores. Eu gritei mãe, vó, vó. Eu gritei todo mundo que eu podia gritar para me socorrer até que minha avó veio. Minha avó veio, abriu a porta, aquele bicho saiu correndo, enfiou atrás de umas plantas que a gente tinha no quintal. A gente tinha dois cachorros em casa na época. Era um piquinês e o outro era um pastor alemão misturado com um vira-lata purinho. O piquinês foi correndo para pegar o rato. O rato era tão violento. Gente, eu não estou exagerando. Eu estou falando sério. O rato era tão violento que ele deu uma unhada no nariz do piquinês. E o piquinês saiu de lá igualzinho eu estava. Ele saiu chorando e se cagando todo. Aí o pastor alemão foi lá e fez o serviço. Deu uma bocada, o bicho bambiou, minha avó veio e completou o serviço. Desde então, não me fale que eu estou dentro de um quarto, dentro de uma casa, dentro de um cômodo que tem um rato. Eu fico louco, eu não consigo dormir, eu tenho que sair dali. E o que eu fiz com esse medo depois que eu casei? Porque eu tenho esse medo. Até hoje esse medo não acabou. Mas teve um dia que eu estava aqui em casa, eu tinha dois filhos na época e um rato, um ratinho, nem se compara àquele outro, apareceu aqui em casa e a gente viu ele entrando para o quarto dos meninos. Naquele momento eu percebi que eu teria que enfrentar meu medo. É claro que eu sei que tem homens que poderiam pensar assim, nossa, se fosse eu abandonava a família, abandonava os filhos, ia embora, brigava na justiça para pagar uma miséria de pensão, mas eu não ia enfrentar o rato. Mas isso não é uma condição que está no meu coração. Então eu tive que enfrentar o meu medo e eu enfrentei até porque eu tinha que dar o exemplo para meus filhos. Eu tirei meus filhos do quarto, fui na cozinha, peguei uma vassoura e uma cadeira, entrei com essa vassoura e com essa cadeira para dentro do quarto, botei a cadeira no meio do quarto, fechei a porta, travei para o bicho não passar para debaixo da porta para o outro lado, subi em cima da cadeira e fiquei cutucando todos os cantos de cima da cadeira. Vergonhoso? Pode ser. Mas eu estava enfrentando o meu medo da minha maneira. Consegui vencer o rato? Consegui vencer o rato. Até hoje meus filhos me zoam falando que eu gritava tanto dentro daquele quarto que eles estavam quase com toda certeza que eu ia sair de lá morto e o rato ia adotar eles. Mas eu consegui matar o rato, eu consegui não vencer o meu medo, mas enfrentar o meu medo com as ferramentas que eu tinha. Então, gente, você está com medo? Enfrente o seu medo. E o meu maior medo hoje, para terminar esse vídeo e falar um pouco em sério, é que alguma pessoa que eu conheça, que eu goste da minha família, pegue essa doença, como já teve, e tenha que ir ficar no hospital sozinho. A doença em si já é um problema, mas isso me dá uma agonia muito grande. Porque eu vivi um momento muito bom da minha vida, que foi quando eu ganhei um carro no Faustão. Eu estava louco para me tornar humorista, mas já estava cheio de dívida. Quando rolou o concurso do Faustão, eu tive a chance de ir lá e eu ganhei um carro no Faustão. E eu sabia o quanto aquele carro ia ser importante para a minha carreira, porque eu ia vender e pagar todas as minhas dívidas, como um bom pobre, né? Pobre quer pagar as dívidas. Eu não ia ficar devendo ninguém aí que eu ia poder ser humorista de uma maneira mais leve, não tão preocupada, porque eu não tinha dinheiro para pagar nada. Então, quando eu ganhei aquele carro, foi um momento de muita felicidade e de frustração, por incrível que pareça. Porque eu estava em São Paulo e todos os meus amigos e familiares estavam aqui em Belo Horizonte. Ninguém que estava lá no São Paulo sabia da minha história, sabia o que eu vivia. Ninguém convivia comigo, sabe? Eu ganhei os abraços de quem? Das balerinas do Faustão. Foi ruim? Claro que não. Minha mulher não gosta que eu fale isso, mas foi muito bom os abraços da balerina do Faustão. Foi muito bom abraçar o Faustão, mais legal abraçar as balerinas do Faustão, claro. Mas era um abraço de alguém que não me conhecia. E se num momento de alegria, tão bacana como esse, não ter as pessoas que me conhecem, que sabem quem eu sou do meu lado, foi tão dolorido, eu fico sempre imaginando como deve ser dolorido enfrentar essa doença sem ter alguém que você ama do lado. Então, enfrentando o meu medo disso, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou subindo na cadeira, no meio do meu quarto, com a vassoura na mão, fazendo o que eu posso. Se você tem que sair, e muita gente tem que sair, saia e seja prevenido, como diria minha avó. Seja prevenido, menino. Use a máscara, mantenha a distância das pessoas. Você não é um carro que tem que colar na traseira dos outros. Todo dia que eu vou na padaria, eu tenho que ficar dando paciência, porque as pessoas vêm, colam, entram na sua frente, não mantenha a distância. Use a máscara, use álcool em gel. Agora, se você pode, fica quieto em casa. Porque eu não sei o que é mais triste nessa história, né? É quem pode ficar quieto em casa não ficando, e quem não pode ficar quieto em casa e estava doido para ficar, tendo que sair. Então, pelo meu medo, eu estou aqui com a minha vassourinha, catando para ver se eu posso ajudar algumas pessoas. Valeu, gente? Muito obrigado. Se você gostou dessas bobagens, com piadas e falando sério, porque o momento está pedindo essas coisas, curta, compartilhe, comenta, manda para os seus amigos. Sabe aquele negócio todo que a gente sempre pede. No mais, se cuidem e a gente vai superar isso tudo. Valeu, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.